Olá, pessoal! Tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a distância entre dois pontos. Este é o segundo vídeo sobre geometria analítica que eu estou fazendo aqui para o canal. Os demais estarão nesta playlist que eu vou deixar a indicação aqui em cima. Hoje, então, nós temos o estudo sobre a distância entre dois pontos. Neste primeiro exemplo aqui, nós temos o ponto A e o ponto B. A distância entre eles é esse segmento de reta que tem extremidades em A e B. E o ponto A, ele é formado por 1 de X, ou seja, abcissa 1, e 1 de Y, ordenada 1. Então, o ponto A é o encontro de 1 de X com 1 de Y. E o ponto B é o encontro da abcissa 3 com a ordenada 1. Então, 3 de X e 1 de Y formam o ponto B. Nós podemos observar o seguinte, que aqui no A, nós temos o X1 e o Y, no B, nós temos o X3 e o Y1. Então, o Y de A, ele é igual ao Y de B. Já o X de A, ele é diferente de X de B. Quando isso acontece, o X de A é diferente do X de B. Quando isso acontece, o segmento de reta entre os pontos AB será paralelo ao eixo X, porque o Y é igual. Então, tanto para o ponto A quanto para o B, o Y é o mesmo. Porém, o X é diferente. E para nós calcularmos esta distância, nós podemos apenas observar ou então fazer a variação desse X. Observar, como assim? O A começa onde? Em 1 de X. E termina onde? No B, em 3 de X. Então, do 1 para o 3, eu tenho quantas unidades? 1, 2. Ou então, fazer a variação de final, da distância final, para a distância inicial, que é 3 menos 1. Então, nós podemos escrever esta variação, que a distância entre os pontos AB vai ser igual ao X de B, que será o X final, menos o X de A, que foi o X inicial. Então, esta variação será X de B menos X de A. Então, a distância entre os pontos AB vai ser igual, quanto que é o X de B? 3 menos o X de A, 1. 3 menos 1, 2. Ou apenas observando, olha, 3 menos 1, 2. Pode fazer o direto? Sim, com certeza. É que eu quis mostrar que a distância deste segmento pode ser calculada através da variação do X final pelo X inicial. Então, mais uma vez, este segmento está paralelo ao eixo X, porque o X é diferente e o Y é igual. Já no segundo exemplo, que é este item B, nós temos aqui, olha, a distância entre A e B é esse segmento de reta com extremidades em A e B. E o ponto A, ele é formado por menos 2 de X e 1 de Y. Então, abcissa menos 2 e ordenada 1, formam o ponto A. O ponto B é formado por menos 2 de X e 4 de Y. Comparando com o primeiro exemplo, aqui nós tínhamos o XA diferente do XB e o YA igual ao YB. Aqui nós temos o X de A igual ao X de B. E o Y de A, diferente do Y de B. Então, como o Y de A é diferente do Y de B, esta distância entre os dois pontos que formam esse segmento de reta está paralelo ao eixo Y. Porque é o Y que é diferente, então a variação acontece no Y e no X permanece igual, menos 2 tanto para o ponto A e menos 2 de X também para o ponto B. E como que nós podemos calcular a distância entre esses dois pontos? Observando esta variação, partiu aqui do 1 e foi até o 4, ou então fazendo a diferença entre essa variação, 4 menos 1, 3. E como que eu posso escrever esta variação? A distância entre os pontos A e B vai ser igual a Y de B menos Y de A. Por que Y? Porque é ele que está diferente. E aqui por que X? Porque é o X que está diferente. Quando X está diferente, a distância entre os dois pontos será paralela ao eixo X. Quando Y está diferente, esta distância vai ser paralela ao eixo Y. Bom, e como que fica isso daqui? A distância entre os pontos A e B vai ser igual a YB. Quanto que é o YB? 4. Menos o YA. Quanto que é o YA? 1. 4 menos 1, 3. Ou seja, 4 menos 1, 3. Ou então partindo do 1, ó. 1, 2, 3 unidades. É importante falar também que tem alguns autores, tanto de livros didáticos como de apostilas, que não chamam de XA e YA. Como esse é o início, chama-se de X1 e Y1. E o final não chama de XB e YB, e sim de X2 e Y2. Mas para calcular a variação, vai dar o mesmo resultado. Se fosse X2 menos X1, ia ser 3 menos 1, que daria 2. Se fosse Y2 menos Y1, seria 4 menos 1, que daria 3. Então é só mesmo aí trocar a letra pelo número, mas o resultado é o mesmo e a variação, o cálculo também. E vamos para mais um exemplo. Neste terceiro exemplo, que é o item C, nós temos então que calcular a distância entre os pontos A e B. E agora nós vamos observar que aqui eu tenho, como distância de A e B, um segmento de reta que está inclinado. Não está nem paralelo ao eixo X e nem paralelo ao eixo Y. Mas por que que isso acontece? Quanto que é o X de A? 1. Então vamos colocar aqui, ó. X de A é 1. Quanto que é o Y de A? 1 também. Então 1 e 1. Quanto que é o X de B? 4. E quanto que é o Y de B? 3. Então X de B e Y de B. Perceba que tanto o X quanto o Y são diferentes. Como eles são diferentes, nós temos aqui, olha, a distância, um segmento de reta inclinado. E quando isso acontece, nós temos que analisar a variação do X e a variação do Y. Então nós vamos analisar esta variação aqui de X, ou seja, XB menos XA. E esta variação aqui, olha, de Y, YB menos YA. E aí, se eu quero calcular a distância entre A e B, vamos observar aqui a figura que formou, um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo e eu quero encontrar esta distância entre os pontos A e B, eu tenho que calcular quem? A hipotenusa, porque este segmento está oposto ao ângulo reto. Então aqui eu vou ter a hipotenusa e aqui eu vou ter os catetos. E para calcular a hipotenusa, sendo que eu tenho os valores dos catetos, o que eu vou fazer? Eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, ó. Teorema de Pitágoras. Que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. E quem vai ser a hipotenusa, então? Quem eu vou substituir aqui? A distância entre os pontos A e B. Então vai ficar distância entre A e B ao quadrado igual. E quem serão os catetos? A nossa variação. A variação de X e a variação de Y. Para a variação de X, eu tenho quem? O X final, que é o XB, que é 4, menos o X inicial, que é quem? O 1. Então o 4 dá origem ao ponto B, que é o final, e o 1 dá origem ao ponto A, que é o inicial. Então o XB é 4, menos o XA, que é 1. 4 menos 1, 3. Poderia fazer direto? Sim, poderia, mas como eu estou explicando, estou fazendo passo a passo. Então, considerando esse cateto, 3, que é esta variação. 3 ao quadrado, mais o outro cateto, que é quem? A variação do Y, que é este espaço aqui. Y final, que é o YB, que é quanto? 3, menos o YA, que é o inicial, que é quanto? 1, 3 menos 1, 2. Vou substituir aqui, 2 ao quadrado. Poderíamos fazer direto aqui? Sim, poderíamos. Qual é a variação, então, aqui do X? Final para o inicial. É este espaço aqui. 4 menos 1, 3 ao quadrado, pela fórmula. Mais o outro cateto, que é esta variação aqui. O final é 3, o inicial é 1. 3 menos 1, 2 ao quadrado. Resolvendo, nós temos que a distância entre A e B ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado é 3, vezes 3, que é 9, mais 2 ao quadrado é 2, vezes 2, que é 4. A distância entre A e B ao quadrado vai ser igual a 9, mais 4, 13. Só que a distância ao quadrado é 13. Eu não quero a distância ao quadrado, eu quero apenas a distância entre os pontos A e B. Então, para eu eliminar esta potência daqui, eu aplico a operação inversa. Quem é a operação inversa à potência? A raiz quadrada. Então, a distância entre os pontos A e B vai ser igual a raiz quadrada de 13. E utilizando, então, o Teorema de Pitágoras, nós podemos escrever uma expressão que pode encontrar o valor da distância entre quaisquer dois pontos. E é esta expressão que nós vamos ver agora. E aqui nós temos, então, a expressão que nós podemos utilizar para calcular a distância entre quaisquer dois pontos. E como que ela surge, então? Como nós vimos lá no terceiro exemplo, no item C, através da aplicação do Teorema de Pitágoras. Porque nós temos aqui, então, a hipotenusa e os catetos. Então, eu vou ter que o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. E quem são esses catetos? A variação de X, delta X, variação de X, delta Y, a variação de Y. E quem é esse delta X? É o X final, que eu coloquei aqui como XB, menos o X inicial, que eu coloquei como XA, que poderia ser X2 menos X1 ao quadrado, mais o YB menos o YA, que é o final menos o inicial, que poderia também ser 2 e 1. Como eu disse, alguns autores, alguns livros e apostilas colocam como final 2 e o inicial 1. E aí, nós vamos ter esta fórmula, então, que nós vamos utilizar aqui neste exemplo. Calcule a distância entre os pontos C, que tem como abscissa menos 4 e ordenada 0, e D, que tem 0 como abscissa e 3 como ordenada. Como que eu posso calcular esta distância? Agora, nem a figura eu tenho, mas eu posso calcular utilizando esta expressão, que é conhecida também como fórmula da distância entre dois pontos. Só que aqui, eu quero calcular a distância entre os pontos C e D. Então, eu vou escrever que a distância entre os pontos C e D vai ser igual a raiz quadrada, raiz quadrada entre, aqui eu coloquei como XB o final, porém, quem que é o final? O inicial é o C e o final é o D. Então, nós podemos colocar aqui no C, XC e YC, e aqui no D, XD e YD. E aqui na fórmula, então, como o D é o final, eu coloco XD menos XC ao quadrado mais YD menos YC ao quadrado. E vou substituir quem é quem. Então, a distância entre os pontos CD vai ser igual a raiz quadrada de. Quem é o XD? Zero. Menos o XC. Quem é o XC? Menos 4. Olha, ele é negativo, é muito importante colocar entre parênteses, porque esse menos aqui é o da fórmula, e como ele é negativo, é importante que ele fique entre parênteses. Mais YD. Quem é o YD? 3. Menos YC. Quem é o YC? Zero. Ficou apagado aqui, mas é o 3. Tudo isso ao quadrado. E como que eu resolvo isso agora? Vou colocar aqui. Que a distância entre os pontos CD vai ser igual a raiz quadrada de quem? Vou resolver agora o que está dentro do parênteses. Zero menos menos quatro. Menos com menos, mais. Então, zero mais quatro, quatro. Quatro ao quadrado. Quatro ao quadrado. Nove. Então, a distância entre os pontos C e D vai ser igual a raiz quadrada de dezesseis mais nove, vinte e cinco. Tem uma raiz quadrada exata de vinte e cinco? Sim, eu tenho. Então, qual vai ser a distância entre os pontos C e D? Cinco. Bom, pessoal, e este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Na próxima aula, eu vou passar mais dois probleminhas envolvendo aqui a fórmula da distância entre dois pontos. Então, se você gostou, vou pedir para clicar aí no gostei e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar este vídeo com aquele amigo que você sabe que está estudando este conteúdo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida. E até o próximo vídeo.